Cada comunidade uma nova vocação Irmãos e irmãs, pais e bem, eu sou o Frei Lucas, tenho 22 anos e sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Santa Branca. E faz aproximadamente um ano e alguns meses que eu venho morando aqui nessa casa, em Rondinha, onde nós, frades, temos a missão de nos aprofundarmos no carisma franciscano, confirmarmos o nosso sim vocacional que foi dado, é claro, no primeiro dia em que escutamos a voz do chamado de Deus, mas mais especificamente no dia da nossa profissão religiosa, onde a gente se põe na vontade de viver a forma evangélica que São Francisco deixou a cada um de nós. E falar do meu chamado vocacional, sem dúvida nenhuma, é lembrar a ação de Deus de uma forma extremamente simples e totalmente desprovida de apoteoses e coisas que a gente pode imaginar como ação de Deus. A minha vocação, ela aparece, ela nasce no seio de uma paróquia. Convivendo e vivendo dentro da minha paróquia de origem, participando das missas, eu fui como que pouco a pouco me sentindo chamado a viver mais profundamente do que estava me sendo exposto ali. Então o meu paroco, percebendo essa minha atitude, essas minhas vontades, ele me pergunta se por acaso eu não teria vontade de fazer uma caminhada vocacional, a descobrir melhor o que Deus queria para a minha vida. E a gente meio que investigando essas coisas, a gente chegou nos franciscanos, né? Que era onde mais especificamente eu sentia que Deus me chamava. E uma experiência muito forte aconteceu comigo justamente no dia em que eu conheci o primeiro Frade Menor. Foi num convento no interior também de São Paulo, em Guaratinguetá. A primeira vez em que eu cheguei lá e me deparei com um Frade, um homem que na minha visão era extremamente simples, desprovido de todas essas grandezas que a gente costuma imaginar como tal, mas dotado de uma grandeza maior, que era a capacidade de renúncia, a capacidade de escolher para uma vida mais sóbria, mais simples, desprovida dessas coisas que a gente sempre escuta, né? Que o mundo nos oferece. E eu lembro que a experiência com ele foi muito bonita, porque ele me levou para dentro do convento, me ofereceu uma sopa, e eu fiquei imaginando, né? Um homem como aquele que, na minha visão, extremamente dotado, inteligente, o que fazia uma pessoa como essa optar por uma vida totalmente simples, escondida, anônima, que não tinha os holofotes de toda a sociedade voltado para ela. E isso mexeu comigo. E ainda é o que mexe comigo, né? A vida franciscana, para mim, ela tem muito disso, né? É a capacidade de sentir o chamado de Deus para que a gente possa, nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, nas coisas em que às vezes parece banais, perceber o amor de Deus sendo dado nessas coisas, e respeitar esses momentos e viver eles, né? Com intensidade. E eu sinto, então, que o modo do chamado vocacional que, de repente, cada um de vocês também devem sentir dentro do coração de vocês, também se dá de forma simples. O problema é que, às vezes, a gente acha que essa simplicidade, ela não merece muita atenção. No entanto, se a gente se coloca a escutar esse incômodo que bate dentro da gente e seguir essa voz que nos chama, de repente a gente se encontra com aquilo que vai realizar a gente como pessoa e, consequentemente, ajuda também com que a gente consiga fazer que as pessoas que estão em volta de nós e dentro da nossa convivência também se realizem como seres humanos. Então, se sentem esse chamado e sentem esse incômodo, segue ele. Eu garanto que Deus, aos poucos, vai mostrando o caminho que quer para cada um. Paz e bem. Ação Evangelizadora Cada comunidade, uma nova vocação A sua comunidade já ofereceu vocações para a igreja? Reze pedindo pelas vocações Cada comunidade, uma nova vocação Ação Evangelizadora Ação Evangelizadora Ação Evangelizadora Ação Evangelizadora Ação Evangelizadora